Qual é a pretensão de Descartes, qual é o projeto cartesiano? Fornecer novas bases para o conhecimento humano. Por que ele precisava fornecer novas bases? Porque nós estávamos vivendo um período de transição, um período no qual a reforma, a revolução científica e o ceticismo tinham feito ruir os alicerces do pensamento humano, tinham feito ruir os velhos fundamentos que sustentavam a estrutura das realizações intelectuais humanas. Então, para obter êxito nessa empreitada, no objetivo de refundar sistematicamente o edifício do conhecimento humano, sustentando-o em algo indubitável, Descartes empreende uma aplicação sistemática das dúvidas, guiando-se inicialmente pela seguinte regra. O próprio Descartes estabelece, então, essa regra, um método, uma regra. Não aceitar nada como verdadeiro que não possa ser claramente reconhecido como tal. Isto é, evitar cuidadosamente a precipitação e o preconceito nos juízos. E não aceitar nada além do que se apresente à minha mente da maneira tão clara, distinta, que não se possa duvidar disso. Então, isso é uma regra metódica que o próprio Descartes se estabelece, né? Estabelece para a construção do seu sistema de pensamento. Então, uma vez posto esse método, ele começa com os movimentos de colocar tudo em dúvida. E aí você tem os primeiros dois níveis de dúvida que ele apresenta ali nas meditações, né? Que são, digamos assim, motivos clássicos de duvidar já postos pelos próprios céticos. Ele trata das ilusões dos sentidos, né? Ou seja, os sentidos nos enganam. Nós temos ilusões de ódica, nós temos alucinações, nós não podemos nos fiar absolutamente nos sentidos, né? Então, ele vai tratar desse argumento da falibilidade, né? Das ilusões dos sentidos. E também da possibilidade de que toda a nossa experiência não passe de um sonho. Ele usa esse argumento do sonho, de que... Ora, quando eu estou sonhando, eu não sei que eu estou sonhando. Eu não tenho nenhum critério para estabelecer uma diferença entre o sonho e a vigília. Então, pode ser que agora, nesse momento que eu acho que eu estou acordado, na verdade, eu esteja sonhando. Qual é a importância desse argumento do sonho? É que o argumento do sonho, ele cria um cenário que possibilita pôr em dúvida a realidade de qualquer objeto conhecido. Até mesmo a realidade do mundo. Então, quando eu estou sonhando, eu vejo objetos, eu toco coisas, eu converso, eu vejo pessoas, e, na verdade, é tudo uma ilusão. Da mesma forma, eu posso questionar a realidade de todas as coisas que se me apresentam quando eu acho que estou acordado, né? Então, você vê que ele está, cada vez mais, colocando em dúvida tudo aquilo que é possível. No nível seguinte, então, ele radicaliza. E aí, ele usa um argumento que, efetivamente, é original, que não foi usado ainda pelos cédicos, né? Então, ele vai utilizar a ideia e a hipótese do gênio maligno. Então, que hipótese estranha é essa? Se existir um gênio maligno, um malangeni, capaz de distorcer todas as informações que nós possuímos, inclusive a nossa faculdade de conhecer, fazendo que todas as vezes que nós julgarmos que algo nos é claro e evidente, na verdade, nós estejamos sendo enganados, então, de que nós poderemos ter certeza? Vamos recapitular para ver se vocês entenderam. Se nós formos vítimas de um gênio enganador, né? De um malangeni, para usar o termo em francês, aquilo que nós consideramos perfeitamente correto, aquilo que psicologicamente nós não podemos duvidar, pode ser colocado em dúvida, pode ser falso também. Então, esse nível de dúvida, ele é um nível de dúvida extremamente radical, porque ele atinge, inclusive, o intuicionismo matemático. Por exemplo, eu sei que um triângulo tem três lados, que a soma dos ângulos de um triângulo é 180, mas, se existe um gênio maligno, pode ser que eu ache isso completamente evidente, mas que, na verdade, eu esteja sendo enganado, né? Então, nós não vamos nos aprofundar aqui em como o Descartes vai depois provar a existência de Deus para mostrar que o malangeni não existe, né? Mas, nós vamos nos fixar aqui que essa radicalização da dúvida é justamente aquilo que possibilita a aquisição da certeza. Então, quando ele coloca a estratégia do gênio maligno, né? É justamente daí que ele consegue chegar ao cógito, que será a sua certeza indubitável. Então, é da vertigem desse ceticismo total que emerge a certeza indubitável buscada por Descartes. Apenas ao sermos forçados a duvidar e a negar no mais alto grau possível, podemos ser levados a apreciar o caráter indubitável do cógito. Então, vamos lá. Tem uma passagem do discurso do método onde o Descartes, ele sintetiza esse movimento de encontro do cógito que ele estabelece lá nas meditações. Então, ele diz o seguinte. Resolvi assumir que tudo o que penetrava em minha mente não era mais verdadeiro do que as ilusões dos meus sonhos. Mas, logo em seguida, percebi que, embora eu quisesse assim considerar todas as coisas como falsas, era absolutamente essencial que o eu deveria, de alguma forma, existir. E, observando esta verdade, penso, logo, existo, era tão certo e seguro que todas as mais extravagantes suposições dos céticos seriam incapazes de abalá-la. Cheguei, então, à conclusão de que poderia aceitá-la sem escrúpulos como o primeiro princípio da filosofia que buscava. Então, mesmo que haja um gênio maligno que me engane, é preciso que haja alguém que esteja sendo enganado. Então, eu penso, eu duvido, eu me engano, mas eu sou. Então, enquanto eu penso, eu sou, eu existo. Então, penso, duvido, me engano, logo existo. Então, essa dúvida radical, ela acaba me levando a essa certeza que é o ponto fucral do pensamento do Descartes, né, onde ele tenta sustentar todo o seu sistema de conhecimento. Então, o próprio processo de levar a dúvida a seu extremo acaba acarretando a derrubada do ceticismo. Então, o processo de duvidar induz ao reconhecimento da consciência que temos de nós mesmos e nos compele a perceber que estamos duvidando e pensando e que só o podemos fazer porque existimos. Então, aqui, chegamos ao famoso Códito Cartesiano, penso, logo existo, que seria aquela certeza indubitável capaz de estar vulnerável a qualquer ataque dos céticos.